E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, essa semana tem evento reciclado, de novo, né, sem novidades, nada de interessante aqui. O bom é que dessa vez não tem limite, ó, então vocês podem trocar até 100 cuponzinhos aqui, vai dar sorte de vocês, é claro, né. Eu consegui trocar esses 15 aqui, mas é porque eu já tinha guardado um pouquinho, eu acho que eu não completo 100 não. Normalmente eu consigo trocar até 50 aqui, ó, nunca passei disso, muito raro. Bem que agora tá farmando um pouquinho mais, né, pode ser que a gente dê sorte. Logo aqui abaixo evento de VIP, VIP também, também. Pokémon conversão tem aquele Greninja lutador e de água, muito roubado, por sinal. Tem aqui fragmento Mighty Mega Stone por troca de cupom vertinho, eu aqui poderia trocar até 3 vezes, até 4, né, dependendo do caso. Nossa, aí já ia pra 60, aí rapidão terminaria a minha Raikaze. É, mas eu vou mexer com isso agora não, tá, deixa pra lá, depois a gente faz. É, Water Escape. Ah, cara, eu nem tento entender essas magias. Eu só observo. Tinha um de intimidade switch aqui, eu já peguei pra gente usar na Raikaze, então já até usei. Ah, tá, eu gastei, nossa, olha o tanto de diamante que eu gastei. E o pior que amanhã vem roleta, só falta 20 anos se amanhã, cara, eu vou chorar nesse game. Mas eu gastei 9 mil aqui porque é o... Quando eu tenho, que eu tenho alguma coisa que eu tenho que gastar diamante, eu gosto de gastar quando vem esse evento aqui, ó. Porque eu gastei, olha o tanto de bônus que eu ganhei aqui, ó. Tá vendo, eu ganhei tudo isso. E até o final da semana eu vou completar esse restinho aqui, que vai gastar mais ou menos uns mil de gold, diamante. E aí eu pego isso aqui, ó. Na verdade era isso que eu tava querendo. Pra mim upar o item da Giratina. Então, já gastei aqui porque eu ia... Era uns diamantes que eu ia ter que gastar, não tinha como correr. Então, acabei gastando ali. É, tem o Rupa. Tem o Rupa e as evoluções do Rupa. O meu eu fiz normal, foi bem mais complicado. Engraçado que aqui eles só dão o I3 e 6 furo, ó. Eles não dão aquela segunda magia que ele pegou agora. Tem aquele grau do 1 editado agora. Ele é rock? Um grau de pedra? Pra entender, né, mano? Não sei o que que muda, não. Eu vou até dar uma olhada depois. Tem o item dele. O básico, né, com o HP e tal. Normal. Tem o bichinho aqui, o Marshadow. Ele é mais barato que o grau. Não, ele é mais caro que o grau, não. Tem o item dele. As skills também, né? Vou tentar entender. High casa furiosa. Que é... Que por sinal é bem mais caro que os outros, ó. 32. A mega dela é carinha também, ó. 14. O item especial. Vai, cara. Então, pera aí. A high casa normal não vai curar HP, não. Porque ela não tá com esse negócio aqui, não. Ó, de recover. Curioso isso aí, hein? Será que é na Delta Stream? Deve estar na habilidade pra ela curar. Ó, zero a hora aqui. Eu nem tinha reparado que ele tava aqui, mano. Quanto que ele tá? Nossa, ele é barato, mano. Ah, ele é caro aqui, ó. O problema dele é os 26 aqui, ó. Aqui é barato. Lá que é caro. O itemzinho dele. É zero a hora mesmo? Eu falei certo? Eu falei zero a hora ou zero o arco? Não sei, pessoal. Às vezes eu confundo. Mewtwo. Crismon. Agora não tem como comprar mais antes. Tinha. Agora não dá. Cara, a Life Orb tinha que ter um motivo pra ser tão caro, mano. Não tem lógica. Tem, né? Ela é editada com um pé de HP. Talvez isso é um motivo dela ser tão cara. É as skills. Ó, esse aqui tá com as duas skills dele. A venda, mano. Esse aqui tá com 7 completo. The Ox Speed. Foi a época que era novidade, né? Hoje em dia nem tanto. Acabou? Acabou. E no bônus aqui a gente tem mais bichinha. Tem Minion. Ó, eu não tenho Minion. Eu só tinha um pulso. Tem o cavalinho. Tem o cachorrinho. Tem o maroaque. Será que todas as semanas eles vão colocar alguma coisinha dessa? Interessante. Seguindo a ordem. Ah, tem por lovinho. Isso é bom. Caraca, só 14 dias. Outra coisa boa, mano. Olha isso. 15 rum na Advanced. Muito bom. Isso aqui também é muito bom. Cara, eu gosto que eu disse com esse evento aqui, ó. Trezentão. 600. Fora que os negocinhos pra gente resetar os... Você vê esse. Só que é só alguns pokémonos. O que é isso? Festival Drop. Ah, tá. É do Café e Nugget. E aqui troca de novo. Uai, mas esse aqui já tinha. Olha que eu andei trocando 18. Troquei 55. Ah, não reseta. Acumula. Interessante. Algo mais? Não. Apenas. É, pessoal. Então, essa semana é bem fraquinha. A boa notícia que eu tenho pra vocês ou não é que eu já comecei os farm da Aikasa. Vocês ficam me enchendo o saco. Pessoal, como é que ela vai fazer pra curar? Porque eu não tô vendo nada aqui que cura o HP dela, não. Ou ela não cura? Ou é só quando ela vira a Mega? Poxa, é estranho isso aí, hein, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada nela e naquele outro... Naquele... Aquele Graudon de pedra lá. Aqui, ó. Como que os caras tão curando a HP dela, sendo que ela não tá? Será que é essa skill aqui editada dela que tá fazendo isso? Essa daqui, ó. Essa? SP. Mega Raikasa Dragon. Aí, essa daqui, ó. Corrosive King. Tem fiscal, defesa no Flyst. Pokémon reduz 25%. Nossa, por isso que ela dá tanto dano. Música ignorada, olha, velho e reflete. Caraca, você leva muito roubado, hein, mano? Nossa, por isso que esse Pokémon mata do jeito que mata. Deus me livre. Que os atributos? 115 de Speed, uma Speed boa. 120 de F. Nossa, 200 de P. Ataque, Deus do céu. Esse Pokémon muito topei. Pessoal, mas e a parada do HP? Como que ela vai segurar? Dragonfly Chip aumenta em 31%. É porque eu upei um pouquinho aqui sem querer. Facilei. Perdoem. Hi, casa. Quero exatamente causar esse tipo de luz para pouco. Então, ela vai ter que tankar. Não, na verdade, se for na Delta Stream aqui, ó. Espera aí, mas... Espera aí, mas... Essa habilidade está diferente. Ah, entendi. É porque nem aqui está falando que na Delta Stream ela perde as fraquezas para o tipo voador. Então, naturalmente, na conversão também não mostra mais. Aqui eu já vi que vai estar funcionando. Cara, então eu acho que a Raikaza vai substituir tranquilamente o Dragonite. Eu já comprei as Skill. Já comprei a Mega. Só está faltando as Might. Eu fiz até as transferências dos atributos de valores. Então, ela já está desse jeito aqui, ó. Olha, olha, olha a criança. Desse jeito aqui já dá para usar no PVP. Mas eu não vou usar. Eu só vou usar quando ela estiver com a Mega Evolução. Falta isso aqui. Eu sei, vai dar trabalho. Mas agora eu não estava farmando isso aqui, ó. Eu voltei a farmar. Eu estou farmando pela Guild. E vou farmar pelo PVP. Então, a gente não vai demorar muito, não. Por que eu não vou usar ainda? Porque vocês falam... Ah, usa logo. Pô, vocês é desesperado, pessoal. É... Seguinte. Eu não vou farmar porque é isso aqui, ó. Eu ainda não tenho. Aqui, usa e Forte Valor dela. E também não tem um dito bom. Esse dito aqui dá para usar, entendeu? Porque ela já está com a Speed no máximo. Speed e o HP só. Ah, tá. Que eu posso dar um buffzinho. Então, tanto faz. Mas o importante era que ela tivesse um Speed bom. Que é para passar os... As baleias e Groudon da vida. Por enquanto. Mas a gente vai arrumar um dito melhor. Mas o e Forte Valor aqui, ó. Está muito longe do mínimo que a gente precisa. Porque ela tinha que estar pelo menos assim, ó. Vou pegar um aqui. Aqui, ó. Esse... O nosso Blase aqui, ó. Tinha que estar assim, ó. Que é o máximo. Tinha que estar uns 300 aqui. 300 aqui. E 150 eu não vou pôr aqui. Eu vou pôr no HP. Então, ela tinha que estar aqui com... Já... 300 de ataque, 300 de Speed. 150 de HP. Ela não tem. Então, deixa ela guardadinha. Basicamente isso, pessoal. Esse Blastoise aqui eu deixo aqui. Eu vou até mostrar para vocês. Para me farmar café, tá, pessoal? Eu descobri que esse nível aqui que eu estou, ó. Tá vendo? Tem 1046. É o nível que mais está dropando café e Nougat para mim. Então, eu fico repetindo esse mesmo level para me poder farmar. Apesar de que eu acho que não está dropando mais, né? Porque eu já devo ter pegado. Eu acho que eu já peguei a cota diária. Ó. Tá vendo? Não está dropando nada. Acho que já acabou a cota diária. Quando acontece isso de acabar a cota diária, pessoal, aí é aqui que a gente pega, ó. Tem que vir aqui. Aí começa a dropar de novo. Tem um limite. O Aiso, no canal dele, tem um vídeo explicando isso melhor, tá? Tem uma hora que para de dropar. Mas, então. Vocês vêm aqui, ó. Fiquei errado aqui, ó. Vocês vêm aqui, ó. Depois que ela para de dropar lá na... Na rota normal, vocês podem vir aqui batalhar nessa rota elite que aí eles dropam. Tá vendo? Você viu que não estava dropando a outra e aqui dropou? Então, é basicamente isso. Aí vocês têm que tomar cuidado quando não estiver dropando igual eu vi ali. Mas acabei vacilando e cliquei um pouco mais. Mas hoje ainda tem energia meio-dia, tem seis da tarde e tem nove horas da noite. Então, eu vou gastar muita energia ainda farmando aqui, ó. Aí farmando aqui, a gente consegue fazer mais 20 e mais nut. Então, fica essa dica aí para vocês. Quando parar de dropar no modo história normal, que é esse aqui, ó. Que eu gasto só seis. Vocês viram que não dropou mais, né? É porque hoje eu já dropei bastante. Aí vocês vão e vai farmar no modo elite. No modo elite dropa. Deixa eu só dar uma olhada aqui naquele... Aquele grau de pedra. Que eu fiquei curioso. Grau de pedra. Esse aqui. Anciante desert. Então, ele invoca... Ele vai invocar as pedras. Essa pedra é bom porque ela dá dano por turno. Diferente do fogo e da água, que só dá as resistências. Ela faz isso. Isso é muito bom. E a evolução. Cara, eu só não gostei desses detalhes. Do lado aqui. Achei meio pai, ó. Tá vendo? Gostei, não. Especial. Cristal suor. Já, mas tem outros Pokémon que usam isso também. Se eu não engano, é a Kartana. Que isso? Tem ataque de água. Somonzo, Ames, Oponente, Tardin, Interval, Water, Sunt. Que loucura, mano. Eu tenho ataque de água. Ah, mano. Eu não tinha visto, não. Então, ele é pedra e água. E as fraquezas? Lutador, Graude. Planta, Elétrico. Existe a gelo, voador, Poison, Fogo. Entendi, mano. Ele é de água também. Nossa, viajei. Eu nem tinha reparado. Atributos. Centro de ataque. SP ataque, 140. Ele não tá tão editado assim, igual os outros são. O item dele é normal, né? Aumenta o ataque tipo pedra e água em 30%. Máximo HP e o Rouds. Na Sandstorm, ele restaura 10% de HP. Ter Recover Will Not Effect em Sandstorm. Como assim? Recover. Amount Will Not Effect. Não entendi. Não entendi o que falou ali, mas deve ser algo muito bom. Pessoal, então é isso. Essa semana vai vindo aí. Vamos aguardar as novidades. A gente vai ter a roleta, ainda que não atualizou. Mas, nossa, mano. Se vir de Anse, eu vou ficar muito triste, mano. De Anse não, tapulele. Primeira vez que eu não quero tapulele na roleta. Porque eu só tenho isso aqui, ó. E aí vai ser very bad. Bem que eu vou ganhar um diamante ali naquele evento de login, né? Quer ver? É, os 5 dias a gente ganha 300. Ah, mas ainda é pouco. Eu preciso farmar 10 mil pra deixar guardado urgentemente. Que é 10 mil que garante o Pokémon. Estamos em apuros. Mas valeu a pena. Porque eu precisava comprar esse item aqui. E desse jeito eu ganhei. Então, a Giratina vai agradecer em breve. Primeiramente, ela vai aumentar o buff do ataque do dragão em 30%. E no último nível... Opa, aqui. No último nível... Ah, era aqui mesmo. E no último nível, ela aumenta do tipo fantasma. E o tipo fantasma, ela já tá com o buff. Então, tipo, ela vai dar um dano muito, 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 muito bom. Agora que eu vi, cara. A minha... A minha Raikaza tá quase mais forte do que a Giratina. E olha que a Giratina já tá mega. Já tá conversão. Cara, essa Raikaza, quando pegar a conversão, eu acho que vai ser a coisa mais forte que tem nessa conta. Enfim. O vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por assistir. Dá like a partidão. E ela nem tem o Z-Fortival aí, pessoal. Não tem. Ó, não tem. Tá 0-0 aqui. A outra aqui já tem, ó. Tá lá, ó. E já tá com os atributos bons. É... Aquela Raikaza vai ficar muito monstra. Atributos base tá quantos? 600. A outra tá 780. Tem 100 a mais. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreva no canal. Comenta aí embaixo se você achou. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau. Ó, essa semana tem Pokémon Knight. Agora eu não sei como vai ficar nesse canal. Vamos dar uma olhada aí depois.